É o que você disse, o DNA jovem é muito importante, porque na nossa área os jovens são sempre subestimados, infelizmente. A gente veio para mudar isso e com certeza estamos mudando, né? Isso, e gostaria de agradecer a minha esposa, a Gabriela, que também é minha sócia, a Deus, nossa família. Também gostaria de parabenizar a todos que foram, que receberam o selo aqui da ANSEC e parabenizar a ANSEC por esse evento tão bem feito como esse. Muito obrigado.